Olha só quem vem aí pra distrair nosso domingo, é ela, a bola. E quando ela rola, ela rouba a cena, faz o brasileiro esquecer qualquer problema. Aliás, os problemas são sempre iguais, tão banais, estampados diariamente nos jornais. Já tem dinheiro pra fazer estádios, mas não temos para os hospitais. É a falta de educação, é a falta dentro da área, é a falta de honestidade na política precária. A bola que desviou na zaga adversária, o dinheiro desviado pra alguma conta bancária. A Copa vindo aí, a gente querendo deixar tudo bonito pros gringos. Mas deixa quieto, pra que reclamar se amanhã já é domingo? E olha só quem vem aí pra distrair nosso domingo, é ele, o futebol em prol da nação. Orgulho do povo pentacampeão, aliviando a tensão, desviando a tensão. Temos voz pra derrubar treinador, mas não temos pra depor políticos salafrários. Enquanto comemoramos a vitória do nosso time, os deputados comemoram o aumento do salário. Contraditório, hilário, uma lástima. Será que o juiz não viu o cara meter a mão? Era pra cartão, com direito a penalidade máxima. Mas e aí, será que eu choro, que eu luto, que eu xingo? Que nada, finge que não viu o Brasil, espera chegar o próximo domingo. E olha só quem vem aí pra distrair nosso domingo. Bingo, ele mesmo, o próprio, nossa paixão, nosso pão e circo, nosso ópio. Amanhã tem greve, a coisa foi grave, foi bola na trave que não quis entrar. Milhares de pessoas lotam a sede do seu clube pra protestar. Enquanto isso, no Planalto, assalto na cara dura. Só que lá tá vazio, nem um pio, mais uma vez ninguém viu. Vergonha na cara? Não, nem um pingo. Mas deixa quieto, pra que reclamar? Liga a TV e senta no sofá, que hoje já é domingo. E olha só quem vem aí pra distrair nosso domingo. E olha só quem vem. Deixa quieto. Tchau. Tchau, tchau.